Olá, nós estamos no laquecursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmont e a gente vai conversar sobre direito administrativo, a gente vai conversar hoje sobre serviço público, aula número 1. Hoje a gente vai começar a tratar desse assunto muito bacana que diz respeito aos serviços públicos praticados pela administração pública e também praticados por particulares. A gente vai entrar em assuntos como desconcentração, descentralização, hoje a aula é bem bacana, a gente começa trabalhando com os conceitos de serviço público, noções introdutórias de serviço público e isso é um ponto muito interessante porque a gente acaba vendo nessas noções introdutórias de serviço público muita posição doutrinária, exatamente. A gente vai conversar sobre posições da doutrina, sobre o conceito de serviço público, o que é serviço público. Essa aula de hoje vai dar esse conceito legal, vai plantar aí as bases para o bom estudo do direito administrativo. Olha só, conceito de serviço público, conceituação, não é constitucional e nem é legal, ela é doutrinária. E aqui eu já chamo atenção para um primeiro ponto. Por mais que a Constituição fale em concessão ou permissão ou autorização de serviço público, a Constituição não diz qual é o conceito. Da mesma forma, as leis, por mais que as leis regulem os serviços públicos mediante concessão, permissão ou autorização, as leis não dão o conceito de serviço público. E aí vem a doutrina. A doutrina acaba trabalhando de forma exaustiva, muitas vezes, o conceito de serviço público, não de concurso público, de serviço público. E aí o que acontece? Quando a gente tem a doutrina falando de conceitos, a gente vai encontrar divergência. Isso aí, divergência. As divergências, elas dizem respeito a conceitos que muitas vezes são diferentes. Mas os conceitos que eu estou trazendo aqui, eles não são tão diferentes. São escritos de formas diferentes, mas o conteúdo final deles é muito semelhante, é muito parecido. Então, o primeiro alerta, o conceito sobre serviço público é um conceito divergente, porque existe divergência na doutrina sobre o conceito. Nem todos os doutrinadores pensam iguais, aliás, pouquíssimos pensam da mesma forma. E não existe consenso na doutrina sobre o conceito ideal para serviços públicos. Cada doutrinador entende que o conceito dele é o melhor, que o conceito dele é o mais bacana. É, direito a gente sabe que tem dessas coisas. É diferente da engenharia, por exemplo, que é feito um cálculo, ou o cálculo está correto, ou o cálculo está errado, não tem meio termo, não tem uma outra visão. Já o direito é diferente. O direito tem muito de interpretação e de percepção de determinadas situações. E é nesse momento que a doutrina entra com força total. O doutrinador A fala de uma forma, o doutrinador B fala de outra forma, e aí acaba gerando uma confusão para todo mundo. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Trazer aí uns três conceitos para a gente poder trabalhar. São de grandes doutrinadores do direito administrativo, e tentar, de alguma maneira, eliminar diferenças, ou ampliar o conhecimento sobre conceitos de serviços públicos. Belezinha? Sousa Tranquilis, meu amigão. Os conceitos podem ser subjetivos e objetivos. Quando a gente fala em subjetivo e objetivo, eu já vou te chamar a atenção para mais uma outra coisa, que já vira revisão de aula, hein? Olha só, quando a gente fala em conceitos de serviços públicos, no seu aspecto subjetivo e objetivo, a gente tem que lembrar do conceito de administração pública, do conceito de administração pública, que tem o seu sentido, está lembrada das aulas, as primeiras aulas de direito administrativo e administração pública, tem o seu sentido subjetivo e o seu sentido objetivo. É, pois é. o seu sentido objetivo e o subjetivo. portanto, não é diferente nos serviços públicos. A sistemática de conceituação subjetiva ou objetiva atribuída para todo o estudo do direito administrativo ou para todo o estudo do direito de administração pública acaba nos levando a essas duas ideias de subjetivo e objetivo. ou cabe esse, para que eu tenho que saber isso? Para responder certo na sua prova. Precisa para isso, né? Porque na prática, no dia a dia, no trabalho, isso não assume tanta importância e tanta relevância. Para quem mexe com processos judiciais vinculados à prestação de serviços públicos, aí isso acaba tendo uma relevância maior. Acaba tendo uma relevância maior porque eu tenho que dizer se é serviço público ou se não é serviço público. Dependendo do conceito, eu posso dizer que é. Dependendo se é subjetivo ou objetivo, eu posso dizer que é ou que não é. Belezinha? Sussa! Ele pode ser considerado ainda um conceito amplo e um conceito restrito, né? E a gente vai ver no desdobramento dessa aula mais informações a respeito disso. Os critérios para definição de um conceito subjetivo ou orgânico, material ou formal. Novamente, a gente está navegando aí em questões doutrinárias. Doutrinadores que entendem que o conceito tem que ser subjetivo ou então chamado de orgânico. E eu já vou te deixar a dica. Quando você vir a palavra orgânico, você vai lembrar de quê, meu amigão? Quando você vir a palavra orgânico para serviços públicos ou para o conceito de direito administrativo, você vai lembrar de quê, meu amigão? Ou cabe as boas lembrar dos produtos orgânicos que tem lá no mercado? Não, não. Você vai lembrar de outra coisa. Quando eu falar de orgânico, você vai lembrar de órgão público. É. Aquele que executa o serviço público. Falou em orgânico ou subjetivo, lembre-se de órgão público, tá bom? Não é do produto orgânico, daquela verdurinha orgânica bacana que tem lá no mercado e que custa o olho da cara. Não é desse que você vai lembrar. Você vai lembrar justamente de órgão. Por isso, orgânico, de organização. Belezinha? Sussa? Tranquilis? E aí, quando a gente falar de material formal, eu vou falar justamente do serviço em si e não de quem executa ou de quem é o responsável pelo serviço. Mas eu vou falar dele, do serviço. Por isso, a ideia é de material ou formal. O material e o formal têm as suas diferençazinhas e a gente já vai ver agorinha nos nossos slides. Belezinha? Sussa? Tranquilis? Essas informações sobre direito administrativo e sobre direito constitucional, você vai poder ter acesso agora no site www.maisconstitucional.com.br ou www.maisadministrativo.com.br Esses dois endereços vão te levar para o mesmo site, que é o site do LAC. É um site do LAC especializado em direito administrativo e em direito constitucional, que este cabeçudo aqui coordena e insere um monte de conteúdo, informações, cursos específicos lá no www.maisconstitucional.com.br e no www.maisadministrativo.com.br Você vai encontrar material de apoio, listra de exercícios, vai encontrar artigos escritos pelo Cabeça, vai ter inclusive no blog do Cabeça, o Papo Cabeça, que a gente acaba tirando dúvidas de alunos sobre tipos de livro, experiências de concurso, como estudar, enfim. O site está bem bacana, vá lá, aproveite, tem muito conteúdo gratuito que você pode fazer um download lá do seu telefone, do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador, notebook e por aí vai. Quer mais informação sobre constitucional? Quer mais informação sobre direito administrativo? Acesse www.constitucional.com.br ou www.maisadministrativo.com.br Belezinha? Espero vocês lá para a gente bater um papinho em pó e deixar recado que a Cabeça recebe os recadinhos lá nos comentários. Pode deixar lá. Falou? E agora a gente vai falar justamente sobre a continuidade desses conceitos e um detalhamento maior sobre eles. Está bom? Um detalhamento mais bacana. A gente vai conversar sobre o seguinte. Olha só. Quando a gente fala de conceitos de serviço público, falar de subjetivo orgânico, a gente tem que levar em consideração o seguinte ponto. O foco desse conceito, o foco desse conceito é justamente quem executa o serviço. Leva em consideração, portanto, o órgão que executa. Por isso o subjetivo. A ideia de subjetivo está ligada à ideia de pessoa. Pessoa. É por isso que a gente fala que no direito administrativo, quando a gente trata de conceitos subjetivos ou orgânicos, eu procuro saber quem faz. Quem faz. Essa é a grande pergunta. Quem faz? Ou seja, quem executa? Qual é o sujeito responsável pela execução do serviço? Por isso a ideia de subjetivo. Dentro do direito, de forma geral, existe uma conceituação, tanto no direito civil como no direito penal, no trabalho, no administrativo, no constitucional, que quando a gente fala em direito subjetivo, a gente fala direito da pessoa, a gente fala em relação a uma determinada pessoa. A pessoa tem certos direitos. E esse raciocínio de vincular um direito a uma pessoa acabou se expandindo para os conceitos de direito administrativo e eu acabo entendendo que determinados conceitos de direito administrativo são feitos, trabalhados, a partir da pessoa que executará o ato ou o serviço, enfim, o foco aqui vai estar na pessoa e não no objeto de execução e não no serviço em si. Então, quando a gente falar em conceitos subjetivos ou orgânicos, simplesmente como sinônimo de administração pública em sentido formal, a gente tem que se preocupar muito com o foco, ou seja, quem vai executar, tá bom? E os objetivos? Bom, o objetivo já está voltado para a ideia material, se reporta a atividade e não o executor. Aqui eu tenho que perguntar o seguinte, o que faz? O que faz? No de cima, eu pergunto quem faz. Neste de baixo, a minha preocupação é o que faz? Um está preocupado com o sujeito e o outro está preocupado com o objeto. Então, olha, pode colocar aqui, quem faz a preocupação aqui, a preocupação aqui é com a pessoa, ou seja, com o órgão, o ponto de estudo é o órgão, a pessoa. Já nos objetivos, não, a minha preocupação é o que é feito, qual é o objeto da execução. Eu não quero saber o sujeito, eu quero saber o objeto. Os conceitos de direito administrativo que levam em consideração o conceito objetivo ou o conceito material, ele se baseia nisso, o objeto que é executado. Aí nós temos ainda a ideia de serviços públicos num conceito amplo e serviços públicos num conceito restrito. no conceito amplo tem origem na França e admite incorporar ao conceito todo tipo de atividade desenvolvida pelo Estado. As atividades estatais, vale a pena a gente abrir uma telinha aqui para conversar sobre isso, as atividades estatais, elas são classificadas da seguinte forma. Eu posso fazer assim, já abri uma outra tela e aí a gente vai desenhar um gráficozinho aqui. a gente tem Estado e tem as suas atividades. Essas atividades, elas podem... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai se preparar para o concurso do DETRAN Pará 2018. Meus amigos, minhas amigas, este concurso já foi autorizado, este concurso já tem a banca examinadora contratada, mais cedo e mais tarde o edital vai ser publicado. Gente, lá no Pará eu conheço, lá no Pará todos os concursos são muito concorridos, são muito disputados, então aqueles alunos que estudam com antecedência, com planejamento e com foco são os alunos que terão as maiores chances de ser aprovado. E nós, claro, aqui da LAConcurso, estamos fazendo um curso pré-edital super diferenciado, essa já é a nossa segunda turma do concurso do DETRAN Pará 2018, super atualizado, legislação de trânsito, o Estatuto do Servidor do Pará, detalhado, ponto a ponto do edital, gente, seis meses de acesso, durante esse período vai ter direito todas as atualizações, se o dital for publicado nesse período, se Deus quiser, vai ser publicado, nós iremos ajustar o seu curso sem nenhum acréscimo financeiro, ou seja, free, de graça, custo zero para a galera. Ok? Então, peço que vocês aí acessem o nosso site, lá, concurso.com.br, essa turma 2, ela está em promoção, ela é 10 parcelas de R$ 25,00 apenas, seis meses de acesso, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fiquem com Deus. Espero vocês. Tchau, tchau.